Na noite deste sábado, dia 25 de junho, é realizada a grande final da 16ª Expoaia, aqui na cidade de Alto Araguaia, reunindo públicos aí de toda a região. Com toda certeza, a equipe de reportagem da TV Rio Garças veio acompanhar esta grande final que promete com o show da dupla Cleber e Cauã, e você vai acompanhar tudo a partir de agora. No evento tem sido bem tranquilo, algumas ocorrências só de questão de abuso do uso etílico mesmo, mas questão geral tem sido bem tranquilo. Ontem tivemos só um problema com a energia que foi resolvido rapidamente, mas a questão aqui é a organização, o movimento das pessoas, os frequentadores do evento estão bem tranquilos, não está tendo alteração, nós estamos com a segurança tanto da parte do Corpo de Bombeiros quanto da Polícia Militar, está muito reforçado aí, e a gente está aí sempre à disposição da população, se precisar, o Corpo de Bombeiros está aqui na 16ª Expoaia à disposição. E é sempre bom a população saber que esse também é um trabalho da população, sem ocorrência, sem nada, significa esse comportamento, a gente pode dizer, da população araguaense. Está excelente, o pessoal aqui está vindo para se divertir, para curtir, visto que ficou aí quase três anos sem ter eventos públicos de uso coletivo, então o pessoal está vindo realmente para se divertir, para curtir, não para fazer anarquia, para perturbar o alheio, então o pessoal está gostando muito, a administração da prefeitura está de parabéns, as forças de segurança também estão atuando muito bem, está tranquilo, e estamos sempre à disposição, no que precisar, o Corpo de Bombeiros é à disposição, tanto de Alto Araguaia, quanto da região aí, Alto Garças, Alto Aquari, Araguaia, Ponte Branca também. A gente só tem que parabenizar o prefeito, aos vereadores da cidade de Alto Araguaia, pela belíssima festa que está sendo realizada na cidade de Alto Araguaia. A gente não pôde participar os outros dias por causa de compromisso, mas graças a Deus hoje estamos aqui prestigiando a cidade de Alto Araguaia e a belíssima festa.